Hoje eu decidi Não vou mais te procurar Não vou rir pro teu sorriso Nem olhar pro seu olhar Não lembrarei dos momentos Que um dia eu te dei O que fazer da minha vida Não pergunte, eu não sei Procurei em outras bocas O sabor do beijo seu Alguém que pudesse me dar Tudo que você não me deu Você lembra que a gente Costumávamos sonhar Construir uma família Ter lindos filhos e se casar Sei que errei Mas quero acertar Vamos juntos voltar a sonhar Vamos fazer nossos sonhos Se tornar realidade Você sabe que eu te amo E que és minha cara A metade Quando nascer nossa filha Deixar que o nome eu dou Ana Vitória será o nome do fruto Do nosso amor Vamos fazer nossos sonhos Se tornar realidade Você sabe que eu te amo E que tu és minha cara A metade Quando nascer nossa filha Deixar que o nome eu dou Ana Vitória será o nome do fruto Do nosso amor Tiago e Jonathan Ao vivo Volume 3 Pra tocar Do seu coração Procurei em outras bocas O sabor do beijo O sabor do beijo O seu Alguém que pudesse me dar Tudo que você não me deu Você lembra que a gente Costumávamos sonhar Construir uma família Ter lindos filhos e se casar Oh, oh Sei que errei Mas quero acertar Vamos juntos voltar a sonhar Vamos fazer nossos sonhos Se tornar realidade Você sabe que eu te amo E que és minha cara A metade Quando nascer nossa filha Deixar que o nome eu dou Ana Vitória será o nome do fruto Do nosso amor Vamos fazer nossos sonhos Vamos fazer nossos sonhos Se tornar realidade Você sabe que eu te amo E que és minha cara A metade Quando nascer nossa filha Deixar que o nome eu dou Ana Vitória será o nome do fruto Do nosso amor Música Música